O nome Deus atende, me protege, me defende, com a sua senhora sou eu. Você é um escondido, não é só um escondido, é mesmo. Qual é a música que você gosta mais de cantar? É, divulgar o filme. Não, canta aqui e se lembra aí, canta aqui e se lembra. Eu vou cantar uma que eu lendo. Então vai, canta. Vai, canta aí, quero ver. Eu ainda, vem na carne. Te sufequei, em meio ao choro, já recebi tanto seu consolo. Já te implorei, de joelhos dobrados, chorei até minhas lágrimas me olharem ao chão. Chorei porque, quis um milagre, o meu momento era ter a solução. Adoro a Deus, só quero tua presença, sinta o meu choro declarar a minha gratidão. Hoje, as lágrimas que rolam no meu rosto, são pra dizer o quanto és maravilhoso. Senhoras lágrimas que enlongam o meu rosto, é gratidão, então receba o meu choro. Não vou me preocupar com as decepções, as pedras que me lancem. Jesus está por perto, não posso confiar, não posso descansar, Jesus está por perto. Pra falar, tirei a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, toma minha dor pra chorar comigo. Pra me sustentar debaixo de suas pedras. Isso é caso consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados. Pelo meu advogado. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entra em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha urgência, ele te amou. Garantei de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre, fiel. Olá! Obrigado! Obrigada, meu senhor. Sim. Obrigado. 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 Beleza.